Olá meninas! No vídeo de hoje eu vim dar uma dica pra vocês, porque tá chegando o dia dos namorados e você que não sabe o que dá de presente, ou você namora há pouco tempo e não conhece nada dele ou se você namora há muito tempo e já deu um monte de presente e não sabe o que dá eu vim com uma dica que eu dei esse presente quando eu fiz 7 meses de namoro e agora no dia dos namorados eu vou repetir que é a caixinha dos 5 sentidos olha só como eu gosto de vocês, eu vou entregar o meu presente do dia dos namorados bem antes porque quando vocês assistirem esse vídeo vai ser antes do dia dos namorados pra dar tempo de vocês fazerem então vou explicar pra vocês como funciona você vai comprar uma caixa de presente ou você pode mandar fazer uma ou você mesmo customizar a sua com fotos de vocês dois o que é muito mais legal onde vai ficar os presentes? o que você vai fazer? escolher um presente pra cada sentido são 5 visão, audição, olfato, tato e paladar eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei dessa vez vou falar o que eu comprei da outra pra vocês terem uma noção e comprarem algumas coisas legais então eu vou abrir pra vocês essa caixinha bonitinha que é rosa dentro os meus não estão embrulhados pra eu mostrar pra vocês mas é muito mais legal se você colocar cada presente com um pacotinho de presente e colocar um adesivinho falando pra qual sentido que é ou então, sei lá, alguma frase relacionada por exemplo, visão, meus olhos, não sei o que, quando te viram, sabe? coisinha toda romântica então vamos ver o que eu comprei começando pelo paladar eu comprei balas de... eu acho que esse é o sentido mais fácil pra se começar comprando porque se você conhece seu namorado já saiu alguma vez com ele você já sabe que ele gosta de comer então dessa vez eu comprei balas de ergote da outra vez eu comprei os sneakers e eu pensei em comprar um monte de bombom da Cacau Show dessa vez porque a gente sempre compra mas ele tinha me dito que tava enjoado de chocolate então eu troquei mas você pode comprar um salgadinho ou fazer, não sei, um bolo e colocar em algum potinho é... sei lá, o doce favorito dele ou salgado é o paladar então eu comprei as balas que são muito gostosíssimas e adoro gravar para o tato eu comprei essas luvas porque tá chegando o frio então outra dica é você pode fazer uma caixa de 5 sentidos pra se proteger do frio proteger o seu namorado do frio agora que tá entrando o inverno você pode dar todos os presentes relacionados a isso sei lá, tipo o paladar do frio sei lá, comprar um pacotinho de chá uma coisa quente, sabe? eu achei bem legal essa ideia também acho que pode se fazer em aniversário de namoro talvez eu até faça poste aqui no canal mas enfim eu comprei essa luva eu não queria uma luva simplesmente preta então ela tem algumas partes cinzas, ó e essa eu comprei na Dyson que tem lá no centro, eu acho eu achei super fofinha eu provei lá e achei ela super quentinha super bonitinha da outra vez no tato eu dei um creme pras mãos o tato pra mim é o mais difícil então se vocês já fizeram a caixinha dos 5 sentidos e deram um presente super diferente no tato coloca aqui pra mim eu já vi que você pode fazer tipo um voucher e dar um vale-massagem alguma coisa assim você fazer com seu namorado mas eu gostei das luvinhas e como eu já tinha dado creme da outra vez eu não dei dessa vez mas é uma ideia também se você não quiser dar luva você pode dar um creme pra mão ou algum creme pro corpo não sei então esse foi o presente do olfato para o olfato eu comprei uma coisa um pouco diferente eu comprei esse Nivea Man que tem um cheiro muito bom muito masculino que eu adoro e eu comprei pra ele testar que é pra fazer o cabelo a barba e pra tomar banho então como eu sei que o meu namorado gosta desse estreco de barbear eu comprei pra ele testar eu não sei se ele vai gostar da outra vez eu dei um sabonete super cheiroso que você também pode dar um perfume se você já souber bem o gosto dele ou quiser arriscar não sei então eu comprei esse aqui vocês encontram em perfumarias eu achei bem cheirosinho e bem diferente pro olfato você sei lá você pode ser criativa dar uma amostra do seu perfume pra ele lembrar de você alguma coisa assim agora na visão eu acho bem legal isso da outra vez eu dei um DVD de show e agora eu comprei esse voo de ferro porque ele sempre para pra assistir quando passa na TV eu queria comprar os três mas eu não tinha achado o filme 3 então eu comprei só o primeiro mesmo e eu achei bem legal como eu já dei o filme favorito dele que é o Velozes Furiosos e vocês podem ver a reação dele quando viu ganhando no Document Your Life de março tá aqui eu vou deixar aqui embaixo pra vocês então eu comprei o Homem de Ferro e eu gosto de DVD e de filmes e achei legal essa ideia você sei lá também relacionado ao namoro pode fazer um DVD com imagem de vocês ou fotos ou comprar um DVD que você sabe do artista que ele gosta ou de um filme o filme de vocês o primeiro filme que vocês assistiram no caso o Homem de Ferro eu acho que é o super herói que ele mais gosta e comprei este e agora na audição que é o que eu tenho certeza que ele mais vai gostar e como a gente se conheceu eu comprei dois CDs do Chris Brown que é o ídolo dele e também o meu e eu acho que esse também é uma coisa fácil porque se você pegar o celular do seu namorado ou sei lá ver no computador você consegue ver quais músicas ele gosta os Epoch tem mais você pode comprar um CD ou pode gravar uma música você mesma cantando sei lá entregar pra ele então eu comprei dois o primeiro CD porque ele tinha comentado que o dele tava quebrado alguma coisa sei lá e aí eu comprei tá aqui embaladinho e comprei um CD o Fame que ele é importado ele não vende no Brasil mas você encontra em lojas que vende por um produto importado e que ele é uma versão deluxe e acho que se você é fã de alguém você sabe como funciona este CD ele vem com mais músicas do que as versões normais e é mais difícil de ser encontrado por isso então acho que ele vai gostar bastante desse aqui você é bem diferente não ter tanta gente que tem e da outra vez na audição eu não lembro o que eu dei não, na audição eu dei o DVD volta tudo gente na audição eu dei o DVD porque eu não achei nenhum CD legal e na visão eu dei fotos então é legal isso também como eram 7 meses eu dei uma foto de cada mês para ele e aí sempre que eu venho aqui na casa dele eu vejo que está uma foto diferente no porta-retrato então isso é bem legal vocês podem inovar bastante eu espero que vocês tenham gostado dessa dica diferente para o dia dos namorados eu sei que ele gosta dos 7 sentidos olha a louca dos 5 sentidos porque eu já dei uma vez então é isso meninas eu comprei essa caixinha também eu achei super bonitinha e o mais legal é vocês embalarem os presentes então eu vou colocar tudo aqui de novo porque eu já vou entregar e é isso se vocês gostaram da dica clique em gostei aqui para mim comenta aqui embaixo se você já fez ou se você vai fazer é legal também que você pode fazer adaptar essa caixa não só para o dia dos namorados mas para o dia do amigo para o dia das mães para qualquer dia para o natal aniversário de alguém eu acho bem legal eu gostaria de ganhar uma caixa dos 5 sentidos fica a dica para namorado parentes amigas desconhecidos que quiserem me dar uma caixa dos 5 sentidos eu vou gostar então é isso meninas espero que vocês tenham gostado um super beijo e até o próximo vídeo tchau